Chama no 13 É 13, é 13, é 13 É 13, é 13, é 13 É 13 É 13, é 13 É 13, é 13 É 13, é 13 Mim codule, é 13 Amão, é 13 Amadei, é 13 Cachки, é13 Morre, compõe alguém Em sul de raiva É 13, é 13 Até o indeciso já gritou Eregar é meu governador Andresi! Persegar é o meu governador